Lavando o sangue com Dom Perrion Comida no prato, filé mignon Chamo o digestivo, aperto o marrom Guardando o dinheiro sujo na Louis Vuitton Hoje nó ganha esse jogo e que se for do VAR Ronaldinho de peça, quem vai me parar? Arrumo outro zagueiro pra me derrubar Amado e odiado que nem Pablo Escobar Pra onde você for, é só me levar Andando de mãos dadas pela boulevard E se eu me perder, quem vai me salvar? Deixa acontecer, deixa eles tentar Crime sem testemunhar, tô de toque e luva Peça sobre a blusa, casa com fechado Em noite de chuva, corpo tatuado Que nem Yakuza Black John Wick ouvindo funk Referenciar no rap, que nem boné do Yankees Salve vários cria lá da batalha do tanque Ela troca tanto de cabelo que eu nem preciso de amantes Ou nós acerta ou dá certo, não tem plano B Se eles brotar pelos acessos, sabe qual vai ser? Champagne com suco de laranja, ela adora beber Eu tô com o balão apertado, pronto pra acender Baby Espera a morte pra dar reconhecimento Onde tu faz dinheiro, é difícil ter sentimento Operário de rima, essa porra é meu sustento Me fez frio, calculista e com coração de cimento Crime sem testemunha, tô de toque e luva Peça sobre a blusa, casa com fechado Em noite de chuva, corpo tatuado Que nem Yakuza Rio de Janeiro, tu sabe como ela Mas acaba sendo reflexo de onde ela é cria, tá ligado? Só que é tipo como se eu fosse uma olhada no meu bairro Mela, ela é visão Sempre que eu vejo os cana passar, fico tenso Mesmo sabendo que eu não ando devendo nada Só entende quem vem da onde eu venho Só entende quem vem da onde eu venho Fladrar Rio de Janeiro, narcotráfico Vou chamar de máfia Boca de fumo na esquina de casa Sem rimas ultrapassadas Nós rimas é realidade Cuspindo na cara Que Deus me proteja onde eu pisar Voltando pra casa Nessa rua escura Minha coroa Aguarda eu chegar Eu sou parte dessas ruas, véi A dor de um tiro eu jamais quero Sentir Nipsey Pop, Smoke, Tupac, Big Meu rosto pintado nos muros da cidade Sem parede cinza, sem grade Muito grafite, muita arte Vou investir uma meta em elástico Já pensando no futuro Tô seguindo os passos de Pablo Mas eu te disse sem final dramático Um filme sobre minha vida Daria um enredo memorável Subindo em palcos que eu nunca estive Mas talvez a Adriana esteve sem colete Só com a fé Matando sanguessuga tipo Edward Pode me chamar de Blade Quantas favela foram abandonada pelo estado Quantos cria você já perdeu, assassinado Quantos menor por um você viu se torna revoltado Já passei por isso eu vejo isso dando um giro no meu velho Crime sem testemunha Tô de toque luva Peça sobre a blusa Casaco fechado Bem noite de chuva Corpo tatuado Que nem ia cruzar É Tu 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 Caramba Brr Não fale melhoria Yeah Melhoria Maciii O tribe ro Candquito Cri Obrigado.